Mais um vídeo do canal do Embaixador do Churrasco. Hoje, costela suína, costela de porco, suína, toda carnuda, olha só. Bem carnuda, não é aquela que compra congelada, que já tiraram a carne que era tua, que só vem os ossinhos e um pouco de carne, não, essa aqui é genuína da origem. Bem, inclusive tem aqui a entranha, porque a anatomia bovina, suína e de cordeiro é a mesma. Então aqui também tem entranha. Então dá uma curtida no vídeo da entranha bovina, clica aqui no canal que tu vai ver como é que faz essa entranha bovina. Essa aqui é a suína. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer essa costelinha hoje? Laranja, sálvia, sal, vamos dar uma marinada nela, três horinhas, depois vai para o fogo. Quando eu tiver 70% de ficar pronta, passo farinha de mandioca. Deixo mais 20 minutos. Quando estiver pronta a costela, nós tiramos aqui mais farinha de mandioca, porque aquela primeira já foi absorvida. Então vamos colocar a última camada de farinha de mandioca para dar aquela dourada. Tirou aqui, vamos comer já a costelinha com a farinha dourada na própria costela feita na churrasqueira. Vamos lá então? Então, para caber no espeto, eu tenho que ver que espeto eu tenho, né? A vida como ela é. Eu tenho que deixar uma área útil, porque tem uma beirada lá, tem um parapeito na churrasqueira por dentro, que eu vou mostrar. Então ela vem aqui, até aqui assim. Então eu vou dar o corte aqui. Pegar um saquinho de alimento. Deixar na mão já. Sal. Posso usar uma entre fino ou fino. Para marinar. Aí do parceiro. Quanto mais tempo eu deixar marinando, menos sal eu coloco. Porque aí a marinada vai agindo. Se é de um dia para o outro, muito menos sal. Mas como essa marinada é rápida, eu posso caprichar no sal. Aqui. Sálvia. O cheirinho da sálvia. Sente cheiro. Top. Só para dar um cheirinho. Vou largar o alaranjo agora. O suquinho do alaranjo. Olha que delícia. Meu Deus. Aqui. 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 Pode fazer assim em laranja. Só no sal. Apenas aqui é uma receita do canal do embaixador. Um pouco diferente. Costelinha. Suína na laranja. Sálvia e sal. Agora eu já vou colocar na embalagem. No saquinho. Para ir para a refrigeração. Para ficar marinando. E termino. Colocando mais laranja. 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 três horinhas marinando então depois de três horas marinando costelinha então pronta para espetar top costela suína laranja sálvia então eu vou espetar o osso está aqui se eu espetar com esse lado vai ficar dançando com a parte côncava com o osso então essa parte estou indo buscar rente ou osso aqui para ficar mais firme tranço aqui a gente ouça lá churrasqueira segundo andar da churrasqueira carne suína cordeiro frango nunca acelerando então um dois três quatro fechou sempre virando durante 45 minutos depois baixo para dar aquele calor a mais e retiro lembrando não está pronta toda a receita quando ela estiver quando ela estiver 70% pronta daqui a 30 minutos eu retiro vou passar a farinha de mandioca e termino assando ela com aquela farinha quando estiver pronta a costela depois dos 45 eu puxo mais farinha porque aquela já foi absorvida já fica úmida e eu passo mais farinha e doro então vai ser a costela suína na laranja na sálvia e no sal com farinha de mandioca então agora passaram-se 30 minutos ela está a 70% do ponto ideal vou passar a primeira camada de farinha de mandioca ela vai ficar pronta 100% depois de 15 minutos aí eu dou a última passada para dourar aí vai ficar aquela casquinha crocante ela é praticamente a milanesa farinha de mandioca lembrando que ela já foi temperada no sal na laranja na sálvia marinando por 3 horas foi marinada por 3 horas 70% pronta terminamos agora os outros 30% com essa farinha e quando estiver pronta mais uma camada para dar uma dourada mais uma camada de farinha de mandioca agora nesses 15 minutos a farinha vai dar aquela grudada na costelinha vai aderir a costela depois retiramos para a última camada passado o tempo olha só que interessante que eu falei já se misturou com a gordura da costela já chupou a farinha agora o último acabamento a costela está pronta só a última camada de mandioca agora de farinha de mandioca aí última camada para dar uma douradinha só agora costela costela suína na farinha agora é só dourar e tirar a costelinha então agora a brasa está mais devagar só para dourar e tirar a costelinha então agora hora de tirar a costelinha de suíno de porco laranja sálvia sal e farinha de mandioca valendo então a hora da verdade sempre limpando a ponta dos pedros sempre lembrando para não rechear a costela marinada na laranja com a sujeira da ponta do espeto então agora aquela retirada top o cheirinho cheirinho vamos ver a fumacinha agora fumacinha fumacinha olha a carne da costela não a crocância aqui da farinha meu Deus do céu olha que coisa mais linda mas cheia de graça pelo amor de Deus aqui aqui sente o ponto sente o ponto caramba caramba nota 10 nota 10 nota 10 vamos ver como é que ficou vamos ver como é que ficou aqui essa casquinha meu Deus do céu para dar o like agora like hum hum eu tenho que passar o que eu senti aqui né laranja sálvia e a crocância da farinha por favor se inscreve no canal olha aqui olha aqui olha aqui pega aqui pega aqui pega aqui pega aqui pega aqui pega aí pega aí não te treme não te treme pegou pegou tamo junto ó